Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Zeca atropela a Duda e o pior acontece. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha. Vamos ao vídeo! Duda está prestes a atravessar a rua, ela olha e o sinal está fechado. Duda vai para atravessar e bem na hora, o Zeca está andando muito rápido de carro e passa o sinal vermelho e atropela a Duda. Duda cai desmaiada no chão. Zeca se assusta e o amigo que está ao lado do Zeca diz, foge, foge, foge! O Zeca acelera o carro e sai, deixando a Duda lá jogada no chão. Duda está desmaiada, várias pessoas ficam ali em volta da Duda, chamam a ambulância e levam ela para o hospital. Ligam para a Chiara, Chiara se desespere e vai correndo para o hospital ver como a Duda está. Chiara liga para o Lucas e conta que a Duda foi atropelada. Lucas chega no hospital e pergunta para a Chiara como a Duda está. Chiara diz a Duda vai ficar bem e o Lucas diz e o bebê. Chiara chorando diz a Duda perdeu o bebê. Lucas chora muito, muito e abraça forte a Chiara. Logo em seguida eles entram no quarto onde a Duda está. Duda está chorando muito. Olha para o Lucas e diz, desculpa, eu não tive culpa, eu juro que eu não tive culpa. O sinal estava fechado, eu vi. Eu atravessei a rua, não sei de onde aquele carro saiu. Eu não sei, eu juro que eu não tive culpa. Lucas diz para a Duda se acalmar, que vai ficar tudo bem. Duda chora muito. Chiara diz, não se preocupe, Duda. Eu vi no noticiário em que anotaram a placa do carro. Vão achar o responsável. E o Lucas diz, e ele vai pagar. E ele vai pagar? E no outro dia descobrem que quem atropelou a Duda foi o Zeca. Lucas vai falar com a Duda e diz, por favor, Duda, não peça que eu retire a queixa. Eu vou até o fim. Ele vai ter que pagar pelo que fez. Eu sei que ele é filho da sua amiga. E a Duda diz, eu nunca te pediria isso, nunca? Ele tem que pagar pelo que fez? Sim, Lucas. Ele sempre andou rápido de carro. E a Ilana e o César sempre acharam o máximo. Ele tem que pagar pelo que ele fez? Sim. E o Lucas diz, eu quero ver se agora eles vão achar o máximo. Eu vou até o fim. E a Duda chora após perder o bebê, porque o Zeca atropelou. O que vocês acharam, hein, gente? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.